O Rio Itabapuana transbordou em Bom Jesus no início da tarde desta sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, após a chegada da enxurrada de uma tromba d'água que caiu na zona rural do município de São José do Calçado. A enxurrada do tromba d'água fez o Rio Calçado transbordar e alagar parte de uma rua próximo da rodoviária da cidade. Ao chegar em Bom Jesus, a água fez o Rio Itabapuana subir mais de um metro em poucas horas. As prefeituras de Bom Jesus do Norte e de Bom Jesus Itabapuana emitiram alerta de enchente antes da chegada das enxurradas da chuva de São José do Calçado. Além de São José do Calçado, temporais foram registrados em cidades da região do Caparaó Capixaba e no Caparaó Mineiro, provocando inundações em várias localidades. A previsão é de chuva forte em todo o estado do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, até o próximo domingo, dia 21 de fevereiro. Na régua da ponte, às 19h da noite desta sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, o Rio Itabapuana marcava 2,70 metros. Segundo a Defesa Civil, há pontos de alagamentos em ruas do bairro Pimentel Marques, em Bom Jesus Itabapuana, e no bairro Silvana, em Bom Jesus do Norte. Monitoramentos vêm sendo feitos nos bairros José Lima, Lia Márcia e na comunidade do Iame e em todo o distrito de Usina Santa Isabel, em Bom Jesus Itabapuana, em locais onde o nível do rio está a poucos metros da rua. Ainda segundo a Defesa Civil, o Rio Itabapuana vai voltar a subir ao longo da madrugada desta sexta para sábado, dia 20 de fevereiro. A orientação aos moradores de áreas ribeirinhas é de que recolham seus documentos e pertences pessoais e os guardem em local seguro. O mais prudente é levantar os móveis e procurar abrigo na casa de familiares, amigos ou em pontos de apoio disponibilizados pelo município. Os moradores de área de encosta devem ficar atentos ao risco de deslizamentos. A orientação é a mesma, procurem abrigo na casa de familiares e amigos ou nos pontos de apoio. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil de Bom Jesus Itabapuana pelo telefone 22-999-43-0692 ou pelo telefone 3831-1403. Já a Defesa Civil de Bom Jesus Itabapuana atende pelo telefone 22-999-5-3232 ou pelo telefone 22-998-399-440. No município de Apiacá, uma tromba d'água provocou alagamentos em ruas e casas no bairro José do Outro. O bebê recém-nascido chegou a acesso ocorrido de bote pela Defesa Civil da cidade. No fim da tarde, a Defesa Civil emitiu um novo alerta de enchente na área urbana do município. No fim da tarde, a Defesa Civil de Bom Jesus Itabapuana